Música Gente, 4h37 da tarde, dia 30 de junho de 2020, olha o vendaval aqui em Curitiba, gente Muita chuva, chegando aí, né Meu Deus, gente, tá faltando luz Meu Pai, que Deus proteja, olha os relâmpagos Vem vendaval, chuva de pedra, é, jangu, meu Deus Tá demais hoje, gente Pessoal, não fiquem na rua, não fiquem em lugar de baixo de árvore, em lugar que possa ter algum risco Todo cuidado realmente é pouco Olha isso, gente Com menos vento, né, quando chove, sempre caem árvores aqui, né, gente E hoje o vento tá demais Eu vou me informar aqui pra ver como que tá a previsão De quantos quilômetros por hora tá o vento Eu já volto pra falar pra vocês Gente, como tá faltando luz, né Eu tô conseguindo ver aqui agora Não tá sem internet, mas Tem muito vento ainda, mas eu diminuo um pouco o vento E com um pouquinho mais forte a chuva agora E com um pouquinho mais E com um pouquinho mais